O meu objetivo com essa mesa é que essa mesa fosse totalmente clean e minimalista. Eu coloquei objetos que fossem brancos, românticos e delicados. Fui analisando qual era a disposição melhor da mesa com os objetos. Botei o bolo no centro da mesa em um objeto alto e transparente, já que o bolo era todo branco. E em seguida fui colocando a forminha de pano branca, que é em formato de margarida, que dá um charme totalmente à mesa. E fui colocando todos os doces da mesa. Como era uma festa improvisada que foi feita 4 dias antes, foi preparado poucos doces. Apenas um bolo e alguns brigadeiros, para uma mesa muito minimalista. Eu preparei essa mesa com um orçamento de 0 reais. Ou seja, tudo que está na decoração dessa mesa foi feita com objetos que eu já tinha em casa. Então eu separei todos os objetos que eu tinha que poderiam compor a mesa, como bandejas de prata, bandeja branca, bandeja que eu guardava perfume, que ela tinha estraço. Fui pegando vasinhos brancos. Fui pegando várias coisas que tinham em casa que poderiam compor a mesa. Então é só vocês analisarem os objetos da própria casa e ver o que vocês podem usar na decoração. No vídeo anterior, eu ensino como fazer essas letras luminosas com as iniciais dos noivos. E ainda ensino como fazer essas garrafinhas decorativas suspensas. O link vai estar aqui abaixo no box de informações. O link vai estar aqui abaixo no box de informações. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da ideia de decoração de casamento em casa ou um casamento simples. Um mini casamento. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para receber todas as novidades. Compartilhar com os amigos as ideias. E curtir esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri